Falando sobre o plano de contingência que foi iniciado pelo governo do estado devido a emergência zoosanitária em função da ocorrência de um foco de peste suína clássica confirmado em uma propriedade na zona rural da cidade de Cocal de Telha no fim do mês de novembro em uma criação de subsistência As ações estão sendo realizadas pela Secretaria da Assistência Técnica e Defesa Agropecuária por meio da Agência de Defesa Agropecuária, a ADAP Na terça-feira ainda, o governo do estado decretou essa necessidade de aplicação de medidas específicas para a contenção e eliminação do agente viral prevenindo sua disseminação para outras áreas do estado O gerente de defesa animal da ADAP, Idilio Moura, disse que antes da publicação do decreto todas as medidas do plano de contingência já estavam sendo implementadas inclusive com o pagamento aos criadores em caso de doença de notificação obrigatória e de decretação de emergência zoosanitária O gerente reforça ainda a importância da notificação e da comunicação para a ASADA e a ADAP em caso de suspeita em seus criatórios Então quem tiver alguma suspeita deve procurar imediatamente os órgãos em especial a ASADA e a ADAP No dia 30 de novembro e também no dia 1º de dezembro os técnicos realizaram sacrifício sanitário de 12 animais da propriedade em que foi registrado o caso de pesticuína clássica e iniciou o trabalho de vigilância epidemiológica nas propriedades circunvizinhas, tomando todas as medidas determinadas no plano de contingência para evitar a disseminação da doença E aí